Vários semáforos de Fortaleza continuam apresentando problemas técnicos. As falhas começaram pouco antes do feriadão de carnaval. Nos horários de pico, o trânsito tem sido complicado e arriscado para motoristas e pedestres. O sindicato dos servidores municipais acredita que parte dos sinais foi sabotada. Os semáforos desligados em algumas ruas de Fortaleza ainda estão dando dor de cabeça nos motoristas e confusão no trânsito. À noite, mesmo com fluxo menor de carros, fica complicado andar em alguns trechos. Complica porque se sinaliza por ele. Se ele está funcionando, é pior até acontecer um acidente. Neste cruzamento da avenida Silas Munguba, a atenção tem que ser redobrada. Desde sexta-feira, desde antes do carnaval, todos esses aqui estão desligados. Fora a iluminação aqui atrás, na Bela Brasil também, Silas Munguba está boa parte dela apagada. Para passar, o motorista contou com a colaboração do outro, mas nem sempre há essa compreensão. Muitos passam em alta velocidade. O pedestre também fica sendo prejudicado. Na avenida Nunes de Matos, com a rua Desembargador Praxedes, os equipamentos oscilavam. Situação semelhante no cruzamento da avenida Eduardo Girão com Jorge Duma. De acordo com as informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, 22 semáforos em Fortaleza apresentaram problemas nesta quinta-feira. O diretor setorial de trânsito do Sindiforte ressalta que está difícil a comunicação entre a Prefeitura e a empresa terceirizada responsável pelos semáforos. O diretor suspeita que todo esse caos pode ser resultado de uma sabotagem, já que alguns semáforos, os mais novos, apresentaram fios cortados. Está ocorrendo algumas constatações dos próprios agentes que quando chegam no local, de equipamentos que estão sendo desligados, de equipamentos que estão sendo danificados. Ao encontrar algum desses armários que a gente chama onde são guardados esses computadores que controlam esses semáforos, já foram encontrados fios partidos, botões que ligam o amarelo piscante, que a gente chama amarelo intermitente, acionados quando isso não ocorre por um acaso. Está acontecendo algo incomum e que deve sim merece uma investigação para apurar se está havendo uma sabotagem e quais as pessoas que têm interesse nisso daí, uma vez que os agentes estão aí, turno após turno, operando o semáforo sem ter aí uma perspectiva de manutenção desses equipamentos. A AMC informou em nota que os problemas em alguns semáforos podem ter sido provocados por oscilações e desligamentos na rede de energia elétrica. A autarquia não descarta a possibilidade de sabotagem levantada pelo Sindiforte, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A autarquia afirmou ainda que já encaminhou no ofício a Secretaria de Segurança Pública do Estado para investigar essa denúncia e, caso seja confirmada, será aberto um inquérito policial. A Prefeitura comunicou ainda que vai rescindir o contrato com a empresa terceirizada que é responsável pela manutenção dos equipamentos. A prestadora do serviço disse que parou de trabalhar por falta de pagamento. Tem alguma coisa errada nessa informação aí. Ou um está mentindo ou outro. Segundo a própria empresa, a suspensão do serviço foi informada à Prefeitura por meio de um ofício na semana passada. O município vai fazer um contrato de urgência por se tratar de um serviço essencial para a cidade. Vira o caos Fortaleza, seus semáforos funcionando. Enquanto isso, os reparos dos semáforos vão ser feitos por equipes do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. E olha, na manhã de hoje, semáforos ainda continuam sem funcionar em alguns pontos da cidade. A gente vê aí imagens gravadas há pouco. Agora, no começo da manhã, aí você vê o cruzamento da Avenida Desembargador Moreira com a Rua Isaac Amaral, o sinal amarelo piscando. Os pedestres estão com dificuldade para atravessar a via. Um outro ponto com problemas é o cruzamento da Avenida Pontes Vieira com a Rua José Vilar. No momento em que a nossa equipe de reportagem passou pelos locais, não havia agentes da AMC e nem os orientadores do projeto Via Livre para organizar o trânsito. O risco de acidente é muito grande nesses pontos em que estão sem semáforo funcionando correto. Então, vamos lá.